É o torneio começando, Robert G. Treme Treme, é o torneio do Recanto Sertaneio nº 1 Bada Ronia, é o Bada Ronia Torneio do Bada Ronia, Recanto Sacra, Setor Manjolo, Recanto Sertaneio nº 1 Bada Ronia, Setor Manjolo hein gente, começou o torneio hein É Ata Para quem ganhar, a gente põe um roqueiro ou alguma coisa aqui para mostrar para quem ganhar. Quem ganhar? Quem ganhar? Me lembro, porque eu estou melhor para esquecer. Vou deixar aqui. Esse é o Robertinho, aquele é o Treme Treme. Robertinho Treme Treme. Torneio da Ronha. Ah, o Treme Treme me joga muito, hein? E o professor? Já tem o nome de Treme Treme, né? Mas não treme, não. Canal Sinuque do Recanto, direto. Teton Manjolo. É o torneio. E esse, Bada Rona! Bada Rona! É! O Treme Treme joga, hein! Badajonha 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 . 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 para dar ronha eu tornei 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 dar ronha não é o treme treme vamos ver o jogo do treme treme esse cara não mata ele treme é o treme treme dê 5,4 quina tremendo eu treme tremo ele jogou muito treme tremo Vamos ver agora, esse que é o juiz, é, ele é o juiz, é, né? Vamos pro jogo, 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 vamos pro jogo. Aqui é o canal Tiduque do Recanto.